Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, na sexta do terror, tô trazendo pra vocês aqui um jogo chamado Pesadelo do Arthur O Arthur, alguns de vocês devem conhecer esse amigão aqui, ó Ele tá um pouquinho mais assustador, né? Mas ele é um personagem de um desenho que passa na televisão, galera E bora lá conferir esse game aqui, então Ok, o Diário do Colégio de Massachusetts Ó, não sou eu que tô preenchendo isso aqui não, galera Nome, Arthur, fã, fã do Arthur, 598 Aí tem o e-mail dele aqui também Ele tá escrevendo uma mensagem nesse site, ó Cara, a nova animação é tão ruim É, isso foi preguiçoso Eles arruinaram o show Né? Algum fã aí do seriado do Arthur que tá meio... Desapontado, né? Noite 1 de 4, beleza Colete todos os Woogles e dá o fora Woogles, galera Eu acho que é aquele... É aquele brinquedinho ali, né? Que tinha no desenho do Arthur, ó Eu confesso que eu não assisti O que aconteceu? Ó, achei um O brinquedo não aparece pra mim Eu tenho que procurar nos móveis E parece que eu encontro eles, ó Não, só encontrei um por enquanto Vamos procurar aqui nessa TV Ó, achei dois já, ó Legal, GG, galera Tá, mas enquanto isso... O que vai acontecer? Alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Com certeza Galera, quem já assistiu esse desenho Coloca nos comentários aí Que eu quero muito saber, beleza? Ó, aqui tem mais um objeto É o negócio de guardar guarda-chuva, eu acho, né? Essa aqui deve ser a saída da casa? Provavelmente Vamos ver o que tem aqui, ó Beleza, cheguei aqui na sala de jantar Não tem nada Cheguei aqui na sala de estar Vamos dar uma olhada nesse sofá, ó Eu não sei porque eu tô com a impressão Que eu vou levar um susto a qualquer momento O que vocês acham, pessoal? Tá, aqui não tem mais nada Ó, tem mais um daquele negócio de guarda-chuva, hein? Aqui Ah, é outra saída da casa Beleza Ei, peraí Isso aqui é onde eu tava desde o início, né? É o quarto Tá, então vamos voltar Ah, acho que agora eu tenho que subir, né? Tá, sobe Beleza Olha o cartaz que tem na porta aqui, pessoal Vamos entrar É mais um quarto isso aqui, ó Procurando Também não tinha nada Ok Ó Tem mais um... Esse aqui é a lixeira? Eu acredito que seja a lixeira do banheiro Tinha mais um Eu só consigo vasculhar nos móveis que tem uma borda azul, ó Esses aqui são os únicos que eu consigo mexer Não tinha nada também Nada também, beleza Cinco Wuggles já, hein, pessoal? São dez que eu preciso coletar Essa porta aqui, se não me engano, eu não entrei, né? Ó Seis agora, será? Opa Que isso? Nossa, que barulho Sete Deixa eu sair daqui, galera Nossa, o teto Eu vou ser esmagado, galera Deixa eu... Peraí Não Faltam três ainda Eu tô com a impressão que eu já passei em todas essas salas aqui Olha esse som, parece que tá ficando mais alto Vamos ver Tem... O que é isso? Tem uma caveira aqui na mesa? Não dá pra mexer nela Vamos pra cá Eu tô com a impressão que eu já passei em todos esses lugares Eu não passei aqui ainda? Eu não tinha passado aqui ainda, galera Ó, oito Nove Só falta mais um Espero que esteja em algum desses móveis aqui, ó Não? Vamos tentar nesse aqui, talvez? Dez Consegui? Opa Consegui, galera Noite dois Beleza Opa, agora eu tenho um negócio aqui na minha mão Use o detector para evitar o Arthur O detector tem poderes limitados Aperte o espaço Tá Aí o tab eu consigo mudar Ah Vocês viram ali, galera? Uma... Duas coisas que eu notei Uma que tá acabando a bateria, ó E a outra que diz onde que ele tá, ó Ele tá lá no... Ele tá no segundo andar Ele tá no segundo andar, galera Já consegui detectar Aparece em vermelho A sala onde tá o Arthur Então... Eu achei que eu tava jogando com o Arthur Eu não tô jogando com ele Ah, eu entendi Eu tô jogando com um personagem aqui Que é um fã do Arthur Né? Deixa eu ver Ah, ele tá aqui embaixo, galera Ele tá aqui embaixo, ó Ele tá na sala de jantar Vamos pra cá, ó Tá, antes de avançar Ele tá na sala de jantar ainda Então vamos pra cá, ó Ok O problema é que ele já tá no mesmo andar que eu Ou seja Vai dar ruim, né? Pera aí Eu acho que ele tá nessa sala aqui, galera Ah, ele tá na... Ele tá na entrada Então não é aqui, não Ó Não tem nada nessa sala aqui? Pra que lado que eu vou, pessoal? Acho que aqui dá pra ir de boa, né? Dá pra ir de boa Ele passou aqui, hein? Ele passou aqui já Teve uma hora que eu olhei, ó Opa, aqui ainda bem que tem bastante coisa, ó Dá pra gente tentar pegar tudo aqui Enquanto ele não vem pra cá Ah Opa Ah, não Quando eu cheguei em seis, galera Pera aí, cadê ele? Fire? O que é fire? Eu não sei o que é Eu tô na cozinha Ele tá perto, galera Deixa eu ir pra cá, ó Eu acho que ele tá aqui Então eu vou pra cá Vou tentar subir agora Deixa eu ver se eu consigo subir Ah! Meu Deus do céu Ai, meu coração, galera Eu achei que ele não tava naquela porta ali Nossa, quase caí da cadeira aqui, galera Desculpa se eu assustei alguém de vocês aí, beleza? Desculpa mesmo, ó Vamos tentar de volta Tá, vamos lá Ele tá no primeiro andar, né? Não, ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Então vamos explorar tudo aqui, ó Primeiro andar É importante eu olhar naquilo ali Depois eu explorar cada sala Então quando eu for mudar de sala Aí eu fico de olho, ó Tá, aqui não tinha nada Ah, vamos olhar aqui também Não tinha mais nada Vamos ver aqui Ele tá no... Pera aí Ele tá na sala de jantar Então Tem que tomar cuidado Beleza Ó Aqui tá tranquilo Nossa, eu não olhei, hein Antes de entrar na sala Corriu um sério risco Agora Vamos ver aqui Tá, eu tô aqui Ele não tá aqui Certeza Agora, pessoal Deixa eu ver Eu vou pra cozinha aqui Não, a cozinha tá de boa Pode ir, pode ir GG Vamos procurar por tudo aqui, galera Antes de subir, né O problema é quando eu subir Ele pode me cercar, né Ih, se eu achar seis Vai começar aquele barulhão Aquele barulhão é mó chato Vamos ver aqui Cinco, beleza Agora Ele tá no tal do foyer Eu tô aqui, né Então acho que aqui Eu posso ir de boa E eu acho que ele tá aqui, galera Então vamos pra cá, ó Ó, sala de jantar Dá pra ir de boa aqui Ó Aqui é o quarto, né Beleza Aqui é onde eu tô Ok Ah, o foyer é a sala GG, galera Nossa, já levei um susto aqui, pessoal Tô com seis Ele tá no segundo andar Eu não posso subir agora Ele tá Ó, ele tá aqui, galera Aqui em cima Só que eu acho que ele só me encontra Nas portas Ó Dá pra subir, dá pra subir Vamos pra cá, ó Só entra aqui, ó Beleza GG, galera Mexe aqui Não tem nada Vamos achar a sétima Vamos achar o sétimo O sétimo Google Peraí Se ele tiver no corredor Eu não vou Ele tá Ele tá no corredor, galera Agora dá pra ir Vai, vai, vai Só vai, só vai, só vai Rápido Beleza Espero que esteja o oitavo aqui Eu quero que ele vá lá pra baixo, galera Ele tá aqui, galera Ele tá aqui na frente, ó Aí, dá pra ir, só vai Ó, dá pra ir, dá pra ir também GG Esses espetos que estão no teto ali Eu tô com a impressão que eles não descem Eu não tenho certeza Nove Falta um só Falta um só Tá Espero que não acabe a bateria Dá pra ir Nossa, tá acabando a bateria Ou seja Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir na sorte Acho que deve estar o décimo aqui Agora eu vou ter que ir na sorte, galera Dá pra ir, dá pra ir Só desce Ai, eu vou ter que ir na sorte, galera Não tem mais ele Eu não tenho mais bateria aqui Agora Eu não tenho mais bateria, galera Pra onde que é a saída? É a saída aqui Ufa Eu dei muita sorte que ele não tava ali, galera Muita sorte mesmo Agora, ó Siga se movimentando para evitar a DW Ah, a DW é a irmã dele É a Dora, se não me engano, né? Quem conhece melhor o desenho do Arthur Coloca nos comentários aí pra mim Aqui ela O que você tá fazendo aí, minha querida? Eu, hein? Galera, começamos a noite 3 aqui Eu achei que ela não ia fazer nada comigo Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloca nos comentários aí Se vocês querem que eu continue aqui o pesadelo do Arthur Porque tem as noites 3 e 4 pra gente fazer ainda, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau